Os agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o 37º BPM, realizaram uma operação nos bairros Santo Agostinho e Três Poços, em Volta Redonda, na quinta-feira dia 18 de maio. A ação contou com um blindado, duas viaturas e cerca de dez policiais. Uma arma e drogas foram apreendidas. O objetivo da operação foi efetuar a prisão de criminosos e apreender armas, além de buscar veículos produtos de roubo e ou furto. Os agentes se concentraram na rua Jaime Martins, uma das principais do bairro. Durante a ação, os policiais fizeram buscas em locais de possíveis vendas de drogas. Legenda Adriana Zanotto